Olá, vamos falar agora com vocês de Direito Ambiental, capítulo do livro também não muito extenso e que procura trazer alguns conceitos básicos do nosso Direito Ambiental Nacional. O nosso Direito Ambiental, como os demais ramos relevantes de extensão e importância do Direito Nacional, ele é tratado também na nossa Constituição Federal de 1988. O Direito Ambiental Brasileiro é objetivo de uma maneira constitucional ampla, proteger não só o meio ambiente natural, mas também se fala na nossa Constituição Federal em meio ambiente artificial, se fala, a Constituição também traz, topograficamente também prescreve normas sobre o meio ambiente do trabalho, a Constituição de 1988 também fala de meio ambiente cultural e também aí a gente, patrimônio histórico e cultural, preservação também está ligada à questão ambiental de uma forma ampla. Então, inicialmente, o que a gente pode informar para vocês é que o Direito Ambiental ele é compreendido de uma maneira ampla, aliás, o meio ambiente é compreendido de uma maneira ampla e o tema que mais profundamente interessa ao Direito Ambiental é o ambiente natural. Nesse sentido, existem inúmeros princípios no Direito Ambiental, como precauzação, princípio da proibição de retrocesso ambiental, é um princípio global e que as nossas legislações e a Constituição Federal contemplam de uma maneira ampla a ideia da impossibilidade de haver retrocesso ambiental. Então, qualquer política que cause retrocesso ambiental, ela pode ser interpretada como uma política inconstitucional por a nossa Constituição Federal de 88, colocar o desenvolvimento sustentável em compasso com a preservação do meio ambiente e também pelos princípios da precaução e prevenção é entenderem que não pode haver retrocesso ambiental, uma vez que com a evolução científica que possibilita a preservação ambiental, você não pode retroceder a momentos que essa evolução científica não existia e não possibilitava a preservação ambiental. Então, não é possível retrocesso numa sistemática interpretativa, inclusive com outros princípios como da precaução e da prevenção. Existe também o princípio do poluidor pagador, que significa que quem através da sua atividade causa algum tipo de poluição deve arcar com custo por isso, não de forma indenizável, mas como consequência daquela atividade, por exemplo, indústrias químicas, a gente está nesse campo, do usuário pagador, aí a gente não vê um dano ambiental, não existe o dano ambiental, usuário pagador, você não paga pelo dano, você paga apenas pela utilização dos recursos ambientais, como exemplo, a utilização da água. Então, esses são alguns princípios que orientam o nosso direito ambiental. Para a preservação do dano, existem formas também de o particular atuar em conjunto com o poder público. Nessa geografia de preservação dos danos ambientais, muitas normas ambientais existem. As normas que criam reservas ambientais, áreas de preservação permanente. O próprio estudo que o particular tem que fazer para implementar uma atividade ambiental, uma atividade empresarial, estudo chamado de estudo prévio de impacto ambiental, é uma maneira de você prevenir o dano. Então, existem diversos instrumentos colocados pelas normas de direito ambiental para que se possa preservar a ocorrência do dano, evitar a ocorrência do dano ambiental. Não sendo possível evitar a ocorrência, no caso de um dano que sucedeu, que o empresário causou, ou que o cidadão causou, esse dano deve ser indenizável ou você restituir o ambiente para o status anterior. Ou seja, retomar a recomposição do dano seria uma forma in natura. Você, em vez de pagar, você recuperar a degradação que veio a causar no meio ambiente. Então, são duas as formas de reparação. Ou a recuperação da degradação ambiental, ou o pagamento de uma indenização. Grosso modo, esse é um resumo que eu faço do capítulo. Espero que vocês apreciem a leitura. Até uma próxima oportunidade. Um abraço.